Em mais de uma oportunidade eu falei aqui nesse canal sobre os problemas que envolvem a fusão de uma chapa Lula-Alckmin através do PSB. O principal ponto são as contrapartidas pedidas pelo PSB, que são categoricamente exageradas. Além de exigir que o PT abrisse mão de candidaturas em cinco estados brasileiros, incluindo, inclusive, o estado de São Paulo, existiriam também negociações por ministérios e, no final das contas, o Lula, que hoje, de acordo com as pesquisas, venceria a eleição em algumas pesquisas, inclusive, no primeiro turno, não teria tanta necessidade assim em fechar uma parceria com o Alckmin, a não ser que essa parceria trouxesse para o Lula bons frutos. Eu até cheguei a dizer aqui no canal que a chapa Lula e Alckmin acabaria saindo, possivelmente, com o Alckmin indo para o PSD. Só que o Alckmin está começando a articular nos bastidores do PSB para poder manter a candidatura do Fernando Haddad ao governo de São Paulo e deixar claro ali que dá para fazer uma negociação, porque o próprio PT já reconheceu que o Carlos Siqueira, que é o presidente do PSB, pediu coisa demais para que essa chapa Lula-Alckmin saísse com a aliança através do PSB. Bora para o vídeo. Pois bem, meus amigos, não é novidade para ninguém que o Lula e o Alckmin têm se aproximado. A maior prova disso que a gente está falando é que já teve um encontro, inclusive, entre o Lula e o Alckmin no evento do Prerrogativas, que gerou, inclusive, diversas polêmicas, já que a Dilma não foi convidada, depois do vice-presidente do Partido dos Trabalhadores, o Austin Coacó, diz que a Dilma não tem relevância eleitoral e que ficar embarcando nessa narrativa de golpe, de golpe, de golpe, é ressentimento que a gente tem de superar isso. Eu até cheguei a fazer um vídeo aqui nesse canal que me surpreendeu negativamente pela quantidade de comentários ali em apoio ao Austin Coacó, mas enfim. E agora a gente está vendo aí que desde o final de 2021, desde o final de dezembro ali, o Alckmin tem conversado nos bastidores do PSB para que o PSB ceda um pouco mais, para que o Haddad seja candidato por São Paulo e para que essa chapa Lula-Alckmin saia do papel e que o PSB tenha menos contrapartidas. Dentro do PT, por exemplo, a unanimidade que o presidente do PSB, o Carlos Siqueira, exigiu coisas demais, chegando a ser surreal ali, os pedidos feitos por ele, para que essa chapa Lula-Alckmin acabasse saindo do papel. E aí começou-se a ter um entrave por conta disso, até porque a gente sabe que existe outra possibilidade do Alckmin se unir com o Lula, que é entrando pelo PSD, só que pelo que a gente tem acompanhado os bastidores da política, o Alckmin realmente quer se unir ao Lula, mas pelo PSB. E por conta disso, ele está agindo ali nos bastidores para convencer o presidente do partido e Márcio França que Alckmin seja o candidato a vice do Lula, mas que mesmo com essa aliança surgindo ali, o Haddad possa ser o candidato a governo de São Paulo pelo PT. E aí ou o Márcio França mudaria de cargo, concorreria, por exemplo, ao cargo de senador, ou poderia se juntar com o Haddad para poder formar uma chapa ali junto com o PT para concorrer ao governo de São Paulo esse ano de 2022. E por que essa narrativa começou a ganhar força? Porque a Band começou a convidar ali os pré-candidatos para poder concorrer em 2022, a eleição do governo de São Paulo, para participar de um debate que acontecerá lá em agosto. E o Haddad confirmou presença. Então, se o Haddad não tivesse confirmado a presença, possivelmente seria um indicativo de que o Haddad não estaria aí ainda, definindo sim se seria ou não o candidato. Para algumas pessoas isso não quer dizer nada, porque ele pode retirar a candidatura também mais à frente, mas para mim é uma jogada categórica com o PSB e com o próprio Márcio França mandando um recado direto. Se vocês quiserem juntar-se com a gente, beleza. Mas a gente não vai abrir mão de tudo. Até porque São Paulo é o maior colégio eleitoral do Brasil, tem relevância política. O PT nunca conseguiu resultado expressível a nível estadual em São Paulo, no que diz respeito ao governo, tanto que o Estado de São Paulo é governado pelo mesmo grupo, ora tucanista, ora de outras legendas, mas pelo mesmo grupo, há cerca de 30 anos em São Paulo. E é a primeira vez que existe uma possibilidade real de ter uma alternância de poder, quebrando essa hegemonia aí do mesmo grupo político. Muitas pessoas, inclusive, estão defendendo a possibilidade dessa junção entre o Haddad e o Márcio França, mas eu não acredito que o Márcio França toparia ser candidato a vice-governador tão fácil assim. Até porque a gente já sabe que ele já foi vice-governador junto com o próprio Alckmin, a relação dele com o Alckmin é próxima. E talvez, por ter convivido com o Márcio França, e quem sabe saber coisas que nós talvez não saibamos, é que o Alckmin está agindo nos bastidores ali para tentar contornar essa situação. Para o cenário político paulista, é importante essa negociação, em especial no que diz respeito à esquerda paulistana, porque passa a ter mais força, já que dois nomes diretamente ligados à esquerda ali do PSOL ou do PT têm muita força nas pesquisas, que é o próprio Haddad pelo PT e o Guilherme Boulos pelo PSOL. O próprio Márcio França chega a aparecer em algumas pesquisas ali em segundo ou terceiro lugar, dependendo do cenário e dos candidatos que são postos ali na eleição de 2022. Mas eu acredito que o PSB não fará restrição à candidatura de Haddad de São Paulo. E eu já trouxe para vocês aqui que essa jogada do Márcio França em si, do PSB, de não querer que o Haddad seja candidato de São Paulo, é muito esperta. Por quê? Eles tirariam o Alckmin, que teria liderado as pesquisas de intenção de voto, e deixaria ele como vice do Lula. Isso já reduziria um candidato na eleição de São Paulo, e o Haddad também sairia pelo acordo que o PSB quer. E em contrapartida ficaria ali de frente Márcio França e o Boulos, supostamente ali como os dois candidatos de esquerda concorrendo à eleição em São Paulo, agora em 2022. Só que o tiro pode sair pela culatra, porque mesmo que o PT acabasse aceitando todas essas exigências do PSB, a possibilidade de a candidatura do Boulos ganhar força por conta dessa negociata do PSB, pode acabar atrapalhando os planos do Márcio França. Até porque creio eu que o eleitor do PT, que deixará de votar no Haddad, por exemplo, caso essa negociação se consolide, não vai votar no Márcio França, ou pelo menos não tende em sua maioria a votar no Márcio França. Eu acredito que os votos sejam direcionados ao Guilherme Boulos, assim como aconteceu em 2020 na eleição municipal, que mesmo com o PT tendo o candidato ali apresentado, que foi o Gilmar Tato, a gente viu que a própria esquerda petista acabou abraçando a candidatura do Guilherme Boulos, e inclusive na semana da eleição o próprio presidente Lula e a Gleisi Hoffmann fizeram algumas movimentações ali para impedir o lançamento do nome do Gilmar Tato. Mas enfim, comenta aqui embaixo o que você está achando disso, porque agora, além do próprio PT já ter batido o martelo e dito que o Carlos Siqueira está pedindo coisa demais, o próprio Alckmin, porque está querendo se aproximar sim dessa formação de chapa com o Lula, de certo modo ele se reinventaria politicamente falando, sairia de um grupo político que ele fez parte por cerca de 30 anos, e entraria ali em um grupo diferente, e ele está agindo nos bastidores da política para que essa chapa, Lula e Alckmin, saia do papel e saia com condições melhores do que o PSV ter exigido. Mas enfim, tem um ditado dentro do direito que a gente costuma dizer, que o advogado pode pedir tudo. Quem vai dizer se concede ou não é o juiz. A mesma coisa na política. Os aliados políticos podem pedir tudo. Quem vai decidir se cede ou não são as negociatas e as articulações de bastidores. Comenta o que você acha dessa situação, compartilha isso com outras pessoas, se inscreva no canal, deixa like, se torne membro desse canal que você me ajuda, esse canal aqui é independente, não conta com nenhum tipo de patrocínio, colabore de outras maneiras se vocês puderem também, porque como eu sempre digo para vocês aqui no final de cada vídeo, cabeça vazia é oficina para Bolsonaro. E aí